No Felicidade Urgente desta semana, você vai conhecer o Lá Celeste Alta de Sousa, instituição que acolhe crianças com serviços sociais e aulas pedagógicas, tudo de forma gratuita. Veja também o projeto Vale Luz Coserno, ação do Grupo Neonergia, que troca materiais recicláveis por descontos na conta de luz dos consumidores. E ainda, finalizando o Felicidade Urgente, você vai conhecer um abrigo no município de Areis que abriga idosos da cidade e conta com as nossas doações para manter as atividades. É segunda-feira, às 19h30, espero você! A CIDADE NO BRASIL